Se você está procurando um programa de edição para fazer os seus vídeos de conteúdo, eu vou te falar os melhores programas de edição gratuitos para você utilizar. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você produzir os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Não importa se você utiliza câmeras profissionais ou até mesmo o seu celular. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Uma pergunta que eu recebo bastante é sobre programas de edição. Qual o melhor programa? Qual que é gratuito? Qual que eu consigo utilizar? Então hoje eu vou te falar uma lista de alguns programas que dá para usar super bem para editar os seus vídeos de conteúdo e eles são gratuitos. Principalmente quando a gente está começando, a gente não quer gastar muito dinheiro e programas de edição em geral tem um preço, um custo um pouco mais elevado e você já precisa comprar luz, microfone, tem um monte de coisa para gastar. Então se você não precisar gastar com programa de edição vai ser super bem-vindo. Então essa lista é para você que não quer gastar agora com programa profissional de edição, ter ali uma mensalidade para pagar todo mês, que normalmente é assim que funciona. Você faz uma mensalidade, uma assinatura para poder utilizar os programas. Então eu vou te falar programas para computador para você editar os seus vídeos. O primeiro da lista é o mais simples, é o Shotcut. Shotcut é um programa que dá para utilizar super bem, tem uma interface bem fácil de aprender, bem fácil de mexer. Os comandos básicos tem todos ali de cortar, de juntar os vídeos, colocar faixas de áudio, fazer tratamento de cor. Tem todos esses comandos básicos que possuem nesse programa e ele é gratuito. Então se você estiver começando agora, ele é uma excelente opção para você começar a editar os seus vídeos de conteúdo. O segundo programa é o Lightworks. Ele já é um pouco mais avançado que o Shotcut, tem comandos melhores, ele é utilizado inclusive para trabalhos profissionais, o cinema utiliza bastante ele. Ele tem na versão gratuita, mas também tem uma versão paga. E a diferença, o que é? A versão gratuita, ele permite você criar vídeos somente em HD, que é o 720p. Não permite o 1080p, que seria o Full HD. Isso é uma das desvantagens dele, a outra é em inglês, ele não tem em português. Então se você não se dá bem em inglês, vai ter um pouco de dificuldade. Mas é um programa, é uma opção para você utilizar de forma gratuita e fazer edições dos seus vídeos. A vantagem dele em cima do Shotcut, que é o primeiro da lista, é que ele tem comandos mais avançados. Então você consegue fazer uma edição melhor, mais dinâmica, utilizando o Lightworks. O próximo programa é o HitFilm Express. É um programa bem completo e muito utilizado. Ele também é gratuito. Tem comandos super completos, você consegue fazer qualquer tipo de edição nele, inclusive edições profissionais, para publicidade, por exemplo. Qualquer vídeo você consegue editar de forma bem completa nele. A única desvantagem dele é que, como ele é mais completo, ele é mais pesado, então você vai precisar de um computador um pouco mais potente para aguentar rodar esse programa. Mas ele é gratuito e também é uma opção para você que quer editar os seus vídeos de conteúdo. Por fim, é o melhor que eu acho dessa lista, é o DaVinci Resolve. É um programa extremamente profissional, ele é um dos mais utilizados no cinema, ele é o concorrente direto do Adobe Premiere, o famoso Adobe Premiere. O DaVinci Resolve tem uma versão gratuita. Tem uma versão grátis e uma versão paga. Mas a paga, olha só, eu acredito que 99% dos vídeos não precisam da versão paga. A versão gratuita é já extremamente completa e você consegue resolver qualquer vídeo, editar qualquer vídeo na versão gratuita. E ele é muito famoso, principalmente pela colorização que ele consegue fazer nos vídeos, o tratamento de cor. O cinema utiliza ele muito para fazer as cores, a fotografia, para chegar naquele nível que o cinema consegue entregar. O DaVinci Resolve é o programa feito para isso, tá? E a partir ali de 2019, se eu não me engano, que foi incrementado essa parte para editar o vídeo inteiro nele e não somente fazer cor. Então, ele é muito completo, tá? É um programa super completo e profissional para você fazer seus vídeos de conteúdo, tá? E a interface dele não é tão difícil de mexer. Até mesmo para quem nunca mexeu com nenhum programa, consegue se dar bem ali, né? Pelo menos fazer uma edição básica ali, cortar, colocar música, juntar uma parte com a outra, consegue fazer de maneira fácil. Então, DaVinci Resolve, tá? Por ele ser também muito completo, profissional, ele também é mais pesado e você vai realmente precisar de uma máquina, de um computador muito potente para aguentar rodar esse programa. Então, se você tem esse computador, eu já recomendo você ir direto no DaVinci Resolve. E é isso aí, pessoal. Então, se você está começando e não sabe nada, tem um computador mais ou menos ali, eu indico você ir para o Shotcut. Vai conseguir resolver, vai conseguir fazer as edições dos seus vídeos de maneira simples e rápida, tá? Shotcut é o programa para você começar. Agora, se você já tem, tem uma máquina boa, um computador bom, já está ali, já utilizou alguns programas, eu já recomendo você ir direto para o DaVinci, que é um programa extremamente profissional, tá? E a versão gratuita dele funciona super bem. É isso aí, pessoal. Uma dúvida muito comum, como eu falei, que é sobre programas de edição, tá? O pessoal me pergunta direto lá no Instagram. Falando nisso, se você ainda não me segue lá no Instagram, arroba BrunoCotaca, com dois A's no final. Eu respondo todo mundo lá, abro caixinha de perguntas todos os dias, né? Para responder a dúvida da galera. E se você tem alguma dúvida, me segue lá, faz que eu vou te responder. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Se tiver alguma dúvida, também pode deixar nos comentários aqui no canal. Não se inscreveu? Já clica aí no botão, inscreva-se. E até o próximo vídeo.